E aí galerinha A arara saiu E a águia tá chegando 1350 14005 é o prefixo Hoje não mandaram dedê Então galerinha Esse carro aí 14005 Saiu de São Paulo Itinerário ali Está São Paulo, Vitória da Conquista O dono da lanchonete Me disse que a partir do dia 31 Voltaria ao normal, né Mas De novo, o motorista aí não soube me explicar Se vai até Se vai até Medina ou Vitória da Conquista Aí eu tô indo a guarda aí pra gravar A saída desse carro aí Falou galera Vamos junto Levando o G-Cetão Para a higienização Ganabara Cuidando bem das marcas E dos passageiros Ganabara não Higa Branca Perdão aí Galera Foi mal É isso aí É isso aí É isso aí Aí galerinha Saindo da higienização Saindo da higienização Água Branca Tá vendo lá no letreiro São Paulo, Vitória da Conquista Aí galerinha Estive conversando com o motorista Que vai conduzir essa máquina daqui Pra Bahia E ele disse o seguinte Que hoje vai ter Vitória da Conquista Mas Ainda não tá liberado Tipo assim Deve abrir uma sessão pra hoje, né Mas no mais É até Medina mesmo Aí galerinha Oito horas Vinte e quatro minutos Da manhã Em Governador Valadares A Águia vai levantar voo, hein Destino Vitória da Conquista Estado da Bahia E eu vou pegar os dois carros Corres E Águia Branca Alô Alô, irmão Vai com Deus É isso aí, galera O que o motorista me disse Hoje eles vão até Vitória da Conquista Mas ainda não tá liberado Viu O certo é Só é até Medina mesmo Mas como liberou pra ir hoje Aí eles vão pro direto Tomara que libera Eles tem logo aí Não é não É isso aí, galera Busologia, ciência da emoção Wilton, Roberto, Banzo e você Tchau, tchau Tchau